Olá leitores do blog é fazer a nossa festa. Hoje eu vou ensinar a vocês como montar a caixa Kinder Ovo de personagens. Vamos lá? Para fazer a caixa Kinder Ovo, você vai precisar do molde. Ele é um molde único. Tem a parte 1 e a parte 2 da mesma folha. Você precisará de colas da sua preferência, um estilete, régua, tesouras da sua preferência e essa ferramenta de corte circular com uma ponta de agulha e uma lâmina. Ela serve para fazer cortes redondos. Se você tiver ela será muito útil. E claro também o Kinder Ovo. Ou como outras pessoas já estão usando também, que eu vi e ficou muito legal, tu pode colocar bombons, trufas ou qualquer outro doce que caiba aqui dentro do molde e fique. Eu tenho aqui comigo o molde já recortado. Ele ficará assim. Do lado que tem o corte redondo, você corta toda essa abinha aqui. Do outro lado, ele ficará assim. Você cortará em volta dela. E aqui fica uma abinha que dobra do lado de dentro. E quando você fechar o molde, ela vai dobrar e fechar do outro lado. Então, vamos para a parte de colar esse molde. Primeiro, vamos colar a parte de cima dele. Essas abas pequenininhas serão coladas aqui na parte de dentro do molde. Ele vai ficar assim. Essa parte aqui, a gente fará um pequeno cubo. Bom, só colando essas partes aqui. E ela entrará aqui dentro depois. E ficará assim. E encaixará aqui dentro dessa forma. Com o molde recortado e colado, com a abinha que dobra, agora vamos colocar o Kinder Ovo dentro. E botar um pequenininho de cola na dobilha. E botar um pequenininho de cola na dobilha. Aqui eu estou colando a dobrinha, mas se você preferir, você pode colocar um strass, uma fita, ou qualquer outra coisa para ficar mais fácil da criança abrir depois. Esse é o molde pronto, com o Kinder Ovo aparecendo de um lado e o personagem aparecendo do outro. Se gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações. E escreva nos comentários se está gostando desse novo formato dos vídeos. Obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí